Fala galera, Eduardo aqui, estamos aqui hoje com mais material de FNAF, mas antes eu preciso dar um anúncio, né, porque o Scott Calton, o criador de FNAF, o Man da Chuva, ele fez uma postagem oficial, né, ele comentou alguns detalhes, e é muito importante o que ele falou aqui, então bora lá para o que ele falou. Bom, eu não vou falar tudo o que ele falou, porque é muito longo, sabe, eu só vou falar as coisas mais importantes, e sim galera, é oficial, tá, não é fake, tá verificado, foi ele sim que falou isso, foi ele. Ele falou que ele gostou dos memes que o pessoal fez sobre a história ser incompleta, mas ele falou que isso já era uma questão, a história em FNAF está completa? Ele falou que é uma pergunta difícil se a história está continuando, obviamente ou não, ela tá, como eu queria explicar, ela terminou em FNAF 6, só que agora tá se expandindo, né, você tem o FNAF VR, o Special Deliver, e mais um FNAF que eu ia ser esse ano, né, Então a história terminou, mas ela está sendo expandida agora. Ele continua dizendo que ele tem vários projetos, né, que eles são totalmente relacionados à história, e que os próximos jogos, ó, agora é complicado o que ele fala, vão responder questões do ano passado, ou seja, 2019, questões que a gente não teve naquele ano, né. Então, será que ele tá falando do FNAF VR, entendeu, do RDA Virtual, será que ele vai explicar a origem do Glitch Trap, né, será que vai ser alguma coisa assim, porque é bem complicado interpretar o que ele diz, né, ele é sábio com as palavras, ele sabe o que ele diz, ele sabe como a gente vai acreditar em outra coisa. Poucas pessoas ficarão satisfeitas ou contentes com as respostas, então ele vai responder as nossas perguntas sobre a história, só que o pessoal pode não ficar contente, né, não gostar dessas respostas. Ele já falou isso, alguma coisa parecida com isso, sobre a caixa de FNAF 4, que ele falou que a caixa tinha todas as peças reunidas, né, seria a chave para descobrir a história, só que daí ele pensou, o pessoal não vai gostar disso, eles não vão gostar da história verdadeira, eles não vão gostar do resultado final. Então, por isso que ele deixou a caixa fechada, entendeu, ele pensou que a galera não ia gostar, então é de novo, né, é a mesma coisa de antes, a gente não vai gostar da verdade. Isso, pra mim, é só um indicativo que a minha teoria do MikeBot, né, do MikeRobot, que ela tá certa, porque essa é uma das teorias mais odiadas pela fanbase de FNAF. Tem muita gente que odeia ela e muito pouca gente que concorda com ela, então acho que isso é uma dica, né, as teorias que a gente mais odeia podem ser verdade, mas calma aí, segura a corda aí. Não quer dizer que a gente vai poder fazer qualquer tira idiota e vai ser verdade, ok? Não vai querer, tipo, analisar as músicas e achar que é verdade, entendeu, que nem a gente fazia em 2014, né, pegava uma música e achava que aquilo era fato, né. Não, mas ele falou que as respostas a gente não vai gostar. A gente vai achar a verdade, mas a gente não vai ficar satisfeito com ela. Ele fala que o motivo pra isso é que a história, ela ficou tão, tão volumosa, que ela tem vários caminhos por onde você pode levar ela, tem várias possibilidades. Mas ele afirma que haverá coisas boas para aqueles que estão procurando, né. Então quem está tentando teorizar FNAF vai achar coisas boas, além das respostas que a gente não vai gostar. Aí quase no fim do texto ele fala Tudo que eu posso dizer é que algumas perguntas serão respondidas, mesmo que não seja a resposta que você queria. Ele continua dizendo que os próximos jogos só vão olhar para frente, né. O que ele quer dizer com isso é que os jogos agora, eles só vão ser sequências. Não vai ter mais jogos se passando no passado, não vai ter prequels, né. Não vai ser que a gente, tipo, não vai ter como FNAF 2 e FNAF 4, né, que são os jogos que passam antes dos outros. Não vai ter mais isso. Além do tempo ela vai ser uma linha reta, é só um depois do outro, um depois do outro. Eles nunca vão voltar ao passado. Mas o que ele fala no final é muito interessante, olha só. Mas olhem para os livros para completar lacunas no passado. Então o que ele acabou de falar ali, cara, ele falou que a gente está certo, a gente tem que usar os livros para resolver a história. E tem muita gente que fala, ah, os livros é um universo completamente diferente, não tem nenhuma conexão, a gente não pode usar o livro para resolver o jogo. Cara, acabou. O Scott falou, vamos usar os livros para completar o passado. Então é fato, você tem que usar os livros para resolver a história, entendeu. Isso vai ajudar muito como argumento, né. Porque na minha teoria do Mike Bot, né, do Mike Robô, eu falei o seguinte no início, né. Que eu só ia usar um livro, né, que era o Survival Logbook. Que esses passam dentro do universo FNAF, os outros não se passam. Eu falei aquilo para o pessoal não me odiar nos comentários, né. Falar que os livros não são canônicos, não sei o que, para de usar os livros, né. Eu fiz isso para evitar hate, né, para evitar ódio. Mas ali está o Scott falando, né, você pode usar os livros sim. Então daqui para frente, né, como se você já está usando os livros, continue usando os livros para descobrir a história, você está no caminho certo. E para quem não acreditava antes, cara, está aí sua prova, entendeu. Não tem mais como negar. Só que assim, você não pode interpretar isso erado e achar que os livros se passam no universo dos jogos. Não. Eles são universos separados. Imagina como se fosse o multiverso da Marvel, entende. Você tem, tipo, o universo dos filmes e o universo das HQs, né. São duas coisas separadas, mas eles têm semelhanças, né. É a mesma coisa com o FNAF. Os jogos são um universo e os livros são outros, né. Você tem o multiverso do FNAF, né. Isso é muito interessante. Então você pode usar as similaridades que tem entre os livros e os jogos para resolver. Ah, se isso é assim no livro, pode ser assim no jogo, né. Ou pode ser o contrário, enfim, né. Você vai botando as peças juntas. Então vamos recapitular o que ele falou. A gente pode usar os livros para resolver a história. A gente vai achar as respostas que a gente está procurando. Mas a gente pode não ficar satisfeitos com elas. A gente não vai gostar. E também que os próximos jogos, eles só vão olhar para o futuro. Eles só vão... vai ser uma linha reta. Não vai mais olhar para trás. Se a gente quer resolver o passado, vamos para os livros. Vamos analisar os jogos tudo de novo. Que os próximos jogos, nananina não. Não vão explicar nada. Só vão ir para frente. Bom, agora que o anúncio está feito, a gente pode ir para a minha teoria, né. Porque essa daqui, ela depende muito dos livros. Dos livros novos, né, no caso. Essa minha teoria vai ser para corrigir, ou pelo menos apontar, o que o The Game Theorist, ele não percebeu na última teoria dele sobre o livro, né. Que ele analisou o livro Into the Pit, sobre aquele Spring Bonnie na piscina de bolinhas, né. Ele descobriu algumas semelhanças com os jogos, ele não resolveu alguma coisa, só que ele ficou meio confuso no final. Só que ele não percebeu um detalhe muito grande. Ele deixou passar um detalhe, por isso que ele ficou confuso na teoria dele. Vamos dar um resumão sobre o que ele descobriu. Mas antes, deixa eu só explicar aqui o seguinte. O livro Into the Pit, ele é tipo, ele é um livro que tem três contos de FNAF dentro dele. É uma nova série, né, de vários livros, né. Tem Into the Pit, Patch, Uma da Manhã e 35, não sei o que. E vários livros novos, que cada um tem três contos dentro deles, né. Eles estão construindo o multiverso de FNAF. Tá, o que ele descobriu no Into the Pit. Basicamente, assim, tem um garoto chamado Oswald. Ele tá numa pizzaria, não é a Fred Fazbear. É uma pizzaria que é chamada Jimmy's Jr's, eu não sei, mas enfim. Ele, lá tem uma piscina de bolinhas, né. Ele entra nessa piscina de bolinhas e ele volta no tempo. Sim, tem viagem no tempo em FNAF agora, né. Eu também não acreditei. Mas enfim, ele volta no tempo pra 1985. E ele descobre que aquela pizzaria era uma pizzaria Fred Fazbear. E ele, basicamente, ele testemunha um assassinato, né. Por um cara dentro de uma fantasia de coelho amarelo. Pode ser o Willian, obviamente pode ser o Willian, mas como eu falei, né. É um universo paralelo. Pode ser outra pessoa fazendo o papel de assassino, né. Mas enfim, olha, ele vê o coelho, né, matando várias pessoas, várias crianças, né. E ele deixa os corpos largados pela pizzaria. Ou seja, tá cheio de corpos e crianças espalhados pela pizzaria. Seis no total. Então, tipo, ele nem se deu ao luxo de esconder os corpos. Ele simplesmente matou e largou, entendeu. Coisa que o Willian no FNAF, né, nos jogos, ele não fez. Ele escondeu os corpos dele. Ou será que não? Eu vou explicar melhor depois. Mas enfim, né. Ele testemunha esse assassinato, né. Um coelho amarelo sequestra as crianças e depois mata elas e larga os corpos delas pela pizzaria. Então, o que o The Game Theorist analisou disso aí? Bom, os assassinatos foram revelados, né. Aconteceram em 1985. Mas aí ele chegou num problema. Aí fala que foram seis crianças. Mas no original só foi cinco nos jogos, né. Fred, Bonn, Chick, Fox e Godin Fred, né. Cinco. Mas ele também não falou que, ah, no universo de FNAF também tem seis crianças mortas, se você contar a marionete. Só que ele também falou, ah, a marionete foi morta sozinha, né. Ela foi um caso isolado. Não teve relação com as cinco crianças. Então ele ficou nisso, né. O que é esse assassinato, né. Será que ele é em 1985? Será que ele é o original? Que deu origem aos animatronics possuídos? Ou ele é um outro? Por que não pode ser o original? Primeiro, foram seis crianças e não cinco. E segundo, por causa do FNAF 4, a gente sabe que em 1983 os assassinatos já ocorreram. Por causa daquela menina ruiva que ela conta que os animatronics ganham vida à noite. Ou seja, se eles já estão assombrando a pizzaria em 83, obviamente os assassinatos já aconteceram. Então não pode ser em 85. Então se o Nelda Puppet não é o original, qual que é esse assassinato? Onde foram parar essas crianças? Vamos voltar a um aspecto muito importante desse assassinato. Os corpos não foram escondidos. Onde foi que a gente já viu isso antes? No minigame do FNAF 2, conhecido como Save Them, né. O Salve Eles. Você controla o Fred, né. O Fred velho. Você está andando pela pizzaria do FNAF 2. E o que você encontra pelo mapa? Corpos e poças de sangue. Todos espalhados pela pizzaria igualzinho ao assassinato do livro. É o mesmo, cara. Os corpos não foram escondidos. Estão espalhados pela pizzaria. Temos uma semelhança muito forte entre os dois acontecimentos, né. Então teve um assassinato na pizzaria do FNAF 2 que a gente não deu atenção, né. E agora a gente sabe o ano desse assassinato. Foi em 1985. E isso faz sentido porque a pizzaria do FNAF 2, ela é chamada de Grande Reabertura. Se ela está reabrindo, é porque ela já abriu antes. Ela está abrindo pela segunda vez. E na primeira vez, ela teria fechado por causa desse assassinato, em 1985. Então, ela abre ali, em 1984. Tem um assassinato em 1985. Ela fecha e abre de novo em 1987. E aí, FNAF 2 se passa. Bom, crianças foram mortas ali. A Puppet está presente no FNAF 2. Então, quem essas crianças possuíram? Bom, se os antigos já estão vivos, já estão com almas, elas só podem ter possuído os toys. E faz muito mais sentido os toys estarem possuídos do que terem um defeito dentro deles, que faz eles verem você como um endoesqueleto, essa baboseira aí que o FNAF inventou. Eles estão possuídos igualzinho aos originais. Porque, vamos ver, eles ganham vida toda noite, à meia-noite. Eles têm os olhos paranormais, que é tudo escuro, só com uma pupila branca, iguais aos do FNAF 1. E eles estão agressivos. Entende? Então, bateu, entendeu? É muito parecido. Eles estão possuídos também. Só que tem um pequeno problema nisso. Lembra que no livro são seis corpos. Ali no save da minigame, né, só tem cinco, né? Não tem seis, que nem no livro. Então, como é que aconteceu ali? Será que tem um sexto corpo ou não tem? E se tem, quem ele possuiu? Bom, cinco corpos, então, Toy Fred, Toy Bonnie, Toy Chica, Mango, Balloon Boy. Então, se tiver um sexto corpo, quem ele poderia ter possuído? A Puppet já está com vida, os antigos todos já têm. Quem será que é o sexto corpo, então? A única alternativa que eu vejo é a Balloon Girl. A JJ, né? A JJ só pode ser ela. O problema é que ela só aparece uma vez no jogo e é muito raro e ela nem tem mata, né? Ela aparece embaixo da mesa e não faz nada lá, né? Será que ela não é só uma alucinação? Bom, ela, claro, pode ser uma alucinação, mas é um fantasma, sabe? Pode causar alucinação. Um fantasma teleporta. Talvez seja como o Golden Freddy. Talvez ela seja como o Golden Freddy. Talvez não seja um animatronic, a JJ. Talvez ela seja só uma fantasia, uma fantasia vazia. E o corpo da menina foi posto dentro da animatronic, da fantasia, e agora ela está que nem o Golden Freddy. Ela não pode se mover, ela não pode até tacar direito, ela só pode até teleportar. Outra coisa que sustenta a sexta vítima, a ser a Balloon Girl, é que uma das manchas de sangue, uma das poças de sangue no minigame, ela está embaixo de uma mesa, entende? Então, a Balloon Girl aparece embaixo da mesa, e no minigame tem uma mancha de sangue embaixo de uma mesa. Então, eu entendei que ela tentou se esconder do William Afton, né? Tentou se esconder dele embaixo de uma mesa. Ele foi lá e esfaqueou ela, né? É o que dá pra entender o que aconteceu. Então, recapitulando, além do tempo. O primeiro assassinato, né, as primeiras cinco crianças, elas morreram em algum ponto em 83, ou antes disso. Em 1984 ou 85, abriu uma nova pizzaria, essa com os Toys. Teve os assassinatos em 85, ela fechou. Reabriu em 87, e as vítimas desse assassinato estão possuindo os Toys, e uma delas é a JJ, né, a Balloon Girl. Então, o Scott, ele deu pra nós uma resposta e uma confirmação. Os Toys estão possuídos? Era a especulação, né? Sim, eles estão possuídos. Por quem? Pelas vítimas do assassinato. Quando ocorreu esse assassinato? Em 1985. Respondeu perfeitamente. Bom, o vídeo já tá muito longo, né, vou ter que terminar por aqui. No próximo vídeo, eu vou explicar quem são essas vítimas, porque elas já foram apresentadas a nós, quando elas estavam vivas. Eu vou explicar por que elas foram elas que morreram, e por que cada uma possuiu um determinado Toys. Nos comentários, eu vou botar o que o Scott falou traduzido bem certinho, beleza? Pra vocês tirarem suas dúvidas. Então é isso, né, espero que vocês tenham gostado. Like, que o que você se inscreva, sabe como é que é. Valeu! Falou!